Olá, sejam bem-vindos! Vocês estão no Espaço Nulo. Hoje com o set de número 6477. Esse set saiu mais ou menos na virada do século, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. O que eu estou mostrando para vocês não está exatamente igual ao set original. Como eu ganhei ele quando eu era bem pequenininho, eu acabei perdendo muitas peças no decorrer dos anos. E eu venho tentando remontar ele desde mais ou menos no final do ano passado. Infelizmente eu perdi todos os minifigures que vinham com o caminhão. O que eu estou mostrando para vocês, incluindo o que está aqui na cabine, é apenas figuração. E agora vamos à carreta. Separar ela aqui para poder mostrar. Começando pela caçamba. O guindaste do meio acredito eu que seja a parte que seja mais diferente do original. Porque infelizmente eu não achei o guindaste que veio do set original, vendendo em nenhuma loja no Brinklink brasileiro. Embora a peça vermelha seja diferente, a ideia do set permanece a mesma. O único problema é porque no set original, esse guindaste, a parte preta do guindaste, ela poderia subir ela para cima e para baixo. E infelizmente essa peça impede, entre aspas, que isso aconteça. Porque ela tem dois pinos que atravessam ela, que travam a mobilidade da parte preta do guindaste. Eu estou chamando de guindaste, mas eu não tenho ideia de qual seja o nome verdadeiro disso daqui. A outra substituição significativa que tem no set, esteticamente falando, é essa peça cinza aqui. A peça original seria essa do lado esquerdo, branca com listras vermelhas. Mas eu também não achei ela vendendo em nenhuma loja no Brinklink brasileiro. Se futuramente eu achar alguém vendendo, eu até troco, mas por enquanto vai ficar sem mesmo. A única coisa que está faltando de fato na carreta, é que no original ela vem alguns pequenos risquinhos que você encaixa na ponta dessas pecinhas brancas. Que quando a carreta vai ficar em pé, você abaixa isso aqui e ela mantém a parte da caçamba da carreta de pé, apoiada no chão. Eu também não achei ela vendendo em nenhuma loja no Brinklink brasileiro. Como pode perceber, não tem nenhuma perda de funcionalidade muito grande, apenas uma diferença estética. E dois banquinhos brancos aqui na frente, que estão sem porque eu preferi deixar sem mesmo. Os banquinhos aqui da frente se parecem com essas peças aqui. Outra coisa que também está diferente do set original é essa parte de trás, que originalmente vem essas pecinhas azuis aqui, essas luzes. Porém, a diferença aqui atrás é proposital, porque eu achei que essas peças pretas deixaram mais harmônico a parte de trás da carreta. Vamos colocar tudo de volta para poder passarmos para a parte da frente. Uma coisa muito bacana que a Lego fazia com esses sets antigos era que na caixa deles, no verso, tinham várias montagens alternativas que você poderia fazer com o mesmo set. Infelizmente a Lego não faz mais isso, mas era muito bacana quando fazia. Eu lembro que essa parte de trás aqui poderia ficar uma coisa completamente diferente do que é agora. A parte da frente da carreta, que puxa a caçamba, está igualzinha ao original, com uma única e pequena exceção. Esse computadorzinho aqui. O seguro que eu deixei pilotando a carreta faz parte de um set do corpo de bombeiro, um set bem antigo também que circula mais ou menos no mesmo período de lançamento. Só que em vez de um caminhão é uma lancha. Inclusive essas peças laterais aqui, eu não tinha elas, eu comprei elas em um dos meus últimos lotes de Lego que eu fiz com a Sunbricks. Inclusive, quem quiser dar uma conferida, eu vou deixar o link da loja dela aqui na descrição. E vale a pena dar uma conferida, principalmente se você estiver procurando uma grande variedade de peças para um preço bacana. Então eu vou deixar a carreta aqui bacaninha para poder encerrar o vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Link das minhas redes sociais estão logo abaixo na descrição. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar ele. E valeu e até a próxima. E valeu e até a próxima.